O Toledo saiu na frente do MEC quando Vitor limpou a jogada e serviu Dixon para fazer 1x0. Jogo no ginásio José Dias de Almeida em Mangueirinha. Depois Jonas para Gilvan, que avançou e mesmo com a marcação forte conseguiu empurrar para o gol, 2x0. No segundo tempo, grande jogada de Leandro e chute forte para superar Dalsin, 3x0 Toledo pela 19ª rodada. Mas o Mangueirinha reagiu. Escanteio cobrado por Leite, Ventania encontrou o pivô Malinha, que girou e mandou para o gol, 3x1. O MEC apostou em goleiro linha e na troca de passes, Gabi fez de cabeça, 3x2, colocando fogo no jogo. Segundos finais com emoção, 3 segundos para acabar e Gauchinho mandou forte, empatando o jogo. Final, Mangueirinha 3, Toledo 3, Toledo em terceiro e o MEC em sexto no grupo B.